Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido apresentador do nosso Brasil. E é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Carlos Alberto de Nóbrega. Vocês curtem suas apresentações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o apresentador? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, comandante do banco mais famoso do Brasil no humorístico A Praça é Nossa do SBT, recentemente comentou sobre a possibilidade do fim do programa, deixando a todos de coração partido. Carlos Alberto, aos 86 anos, acredita também que seus dias à frente da Praça é Nossa estão terminando. Mesmo sendo um homem de saúde inabalável e muito trabalhador, demonstrando diante e fora das telas que ama o que faz, ele alega que seus dias possam estar contados no humorístico. A referida possibilidade de aposentadoria declarada por Carlos Alberto acontece em participação do apresentador no Flow Podcast, onde o veterano detalhou toda a sua dedicação ao programa do SBT há mais de 35 anos. Além de fazer a declaração que partiu o coração de muitos telespectadores. Vocês do stand-up têm muita versatilidade, coisas ótimas e engraçadas que hoje em dia não se faz mais. Aquele meu humor está acabando. O humor da Praça é Nossa está nos últimos suspiros. Relatou o apresentador com sinceridade sobre o formato de A Praça é Nossa, que pode acabar algum dia devido aos avanços de formato de humor. Os entrevistadores do Flow Podcast enalteceram o humor de A Praça é Nossa em frente ao apresentador, afirmando que o programa do SBT ainda tem sua força no cenário atual do mundo, boa audiência e seu público fidelizado. Mesmo com as mudanças em alguns quadros e artistas de stand-up, Carlos Alberto acredita que a praça possa ter uma vida curta com o fim das portas, se mostrando desacreditado de que haverão mais 30 anos do humorístico à frente, deixando todos de coração partido, pessoal. E por falar no apresentador, ele falou um pouco sobre a relação de sua esposa Renata Domingues com seu trabalho. O veterano contou que a médica não vê tanta graça em alguns quadros de A Praça é Nossa, mas fez questão de visitá-la algumas vezes nos estúdios do SBT. O pódio é nosso que o humorista apresenta com sua esposa. revelou que a patroa foi até os estúdios quando o casal ainda estava namorando. Quando ela ia lá te investigar, ver se as meninas não te davam atenção. Foi marcar território no estúdio. Brincou a intérprete da ciumenta. Fui três vezes. Não por falta de convite, porque ele sempre me chama, mas por falta de tempo mesmo. Se justificou ela. Antes disso, ela havia dito que é dorme antes de A Praça é Nossa acabar, já que o programa vai ao ar até muito tarde. Santo de casa não faz milagre. Não dá valor ao que tem em casa. Provocou a funcionária do SBT. Carlos Alberto então expôs a companheira, pessoal. Ela tem umas coisas que eu não entendo. Ela assiste, por exemplo, o Matheus Ceará, e ele faz aquelas piadas. Daí, ela diz, não achei graça nenhuma, não sei. Revelou o apresentador na ocasião, pessoal. A médica então se justificou, dizendo que realmente tem alguns quadros e piadas que ela não vê muita graça, mas sempre acompanha o que vai ao ar e acha graça em outras coisas. Pra quem não sabe, Carlos Alberto e Renata Domingues já entrevistaram diversas celebridades no podcast O Pod é Nosso. E vocês, curtem o trabalho do apresentador? Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo uma querida atriz. E é claro que vocês a conhecem. Estamos falando de Jandira Lúcia. Vocês se lembram dela, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para a atriz? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal, a atriz Jandira Lúcia nasceu no dia 10 de julho de 1945 em São Paulo. Formada em letras pela Universidade Católica de Santos, a atriz também é autora de peças teatrais e roteiros para cinema e TV. Sua vasta carreira na televisão teve início no ano de 1966 na novela Eu Compro Esta Mulher, da TV Globo. No cinema, Jandira fez Uma Escola Atrapalhada, Olga, e mais recentemente Chorar de Rir, 10 Horas para o Natal e Uma Pitada de Sorte. Após o término da novela O Clone, de 2001, a atriz esteve em outras novelas de Gloria Perez. Ela interpretou Odélia em América, de 2005, Puja Ritid em Caminho das Índias, de 2009, e Vó Farid em Salve Jorge, de 2013. Mas nem só em folhetins que contam histórias em outros países esteve a atriz. Ela acumula passagens pela TV, teatro e cinema, como A Casa das Sete Mulheres, de 2003, Desejo Proibido, de 2007, Escrito nas Estrelas, de 2010, e Morde a Sopra, de 2011, todas as novelas da emissora carioca, a TV Globo. Ela é amiga próxima do ator Marcos Caruso, com quem já escreveu textos para palco e TV. Apesar de ser conhecida pelo público noveleiro, seus trabalhos mais recentes foram um seriado Adolescente Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis, de 2017, e no filme 10 Horas para o Natal, lançado em 2020. Além disso, um pouco antes da pandemia da Covid-19 chegar ao Brasil, ela fez uma leitura pública de uma peça de teatro chamada Em Busca do Bonde Perdido, escrita por ela mesma. E vocês, sentem falta da atriz nas telinhas da Globo? Pessoal, vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2022 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de uma querida atriz, que infelizmente perdeu sua vida. Morreu nesta última segunda-feira, aos 84 anos de idade, a atriz e modelo Venetia Steven após longa batalha contra o mal de Parkinson. Ela ficou muito conhecida por ser considerada a garota mais fotogênica do mundo. Muito bela, ela teve uma breve carreira de atriz, tendo participado de filmes como Aqui só cabem os bravos, de 1958. A Ilha das Mulheres Perdidas, de 1959, e Matar por Dever, de 1960, além de diversas séries antes de abandonar as telinhas em 1961. Quando tinha 14 anos, ela foi vista em uma praia de Malibu pelo fotógrafo Peter Gould. Comecei a ser reconhecida depois que minhas fotos começaram a sair nas revistas, disse ela em uma entrevista de 2016. Foi um sentimento estranho. Alguém corria até você e diria, Posso pegar seu autógrafo? E eu dizia, Por que você quer meu autógrafo? Eu não fiz nada. Relatou ela na ocasião. Sua estreia como atriz aconteceu em 1954, quando participou de um episódio da série Cavalgada da América. Seu último filme foi a comédia. O sargento era uma dama de 1961, em que viveu a sargento do título. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares da querida atriz. E que Deus a tenha.